É uma pingüina mulherzã! Deixa eu ter pingüina, não é sushi! Careça, gente? Né! Sushi também! Né! Né! Ótimo! Meu irmão! Meu irmão! Queria? É, o bom! Eu vou fazer uma pingüina mulherzã! Eu pergunto! Assim, desculpe! O tempo! Um município! Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. 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 Você vai comer bomboni? Não tem que ver. Obrigada. Você vai comer bomboni. Não tem que ver. Não tem que ver. Eu não tenho que ver. Você vai comer bomboni? Olha isso. Não sei. Você está bem. Você está? Você vai comer bomboni? Prapmoni? Não. Coup por mim? Da... É para fazer commentary. Sempre no rezerro." Rir uma uponça. Bem. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?